Então pessoal, boa noite Eu estou gravando aqui o nosso encontro E hoje É a nossa última aula do semestre Que foi Não, o papai está dando aula Só um instantinho pessoal A minha filhinha veio aqui Vamos de novo Pessoal, a gente está na última aula do semestre Que a próxima vai ser a prova Então hoje é nosso último encontro Um semestre que foi cheio de surpresas Cheio de novidade, foi uma loucura E Teve surpresa assim E toda sorte E tanto quanto possível Estamos chegando até o final Tá pessoal E Eu Falo Aqui que eu estou ao vivo com a B Falo para a A também Que vai me acompanhar em seguida Que foi um semestre muito atípico Serviu para a gente Para a gente poder Aprender aí Com certas tecnologias Para a gente se reinventar E Dar a volta por cima Tá bom? A gente não sabe ainda Quando vai acabar Essa Essa pandemia Esse momento meio louco aí Da nossa História Mas Parece que Eu tenho a impressão Que a curva está dando uma diminuída Então vamos Para essa nossa última aula aí Que É a que vai anteceder a prova E aqui vai ser o último tema Tá ok? Estão me perguntando para falar da prova A prova vai ser Como costuma ser Como foi a outra Eu vou fazer na Plataforma Classroom Tá bom? Vai ser na segunda-feira No horário da aula E vocês vão ter No horário da aula Para Me encaminhar Então vai ter lá Vai ter questões objetivas Questões subjetivas Tá certo? E Nessa oportunidade A gente Os senhores vão fazer Tirem a foto E se possível Convertam em PDF Muitos já sabem fazer Quem não sabe Vale a pena Conversar com um coleguinha Que sabe Não é difícil Tem diversos aplicativos Tem aplicativos que são Que são inclusive Nativo do celular Que faz isso Tá bom? Mas se mandar a sua foto Não tem problema Como os senhores já estão mais afeitos Eu vou receber direto lá na plataforma Tá? Mas no desespero Eu vou aceitar Pelo Pelo e-mail Mas não é a regra Eu quero receber Lá na plataforma Que é até mais fácil de mandar Do que abrir e-mail Mandar por e-mail Do que lá Porque lá é bem fácil Tá bom? Então pronto Sem muita delonga Vamos prosseguir Com a nossa aula Na aula de hoje Pessoal Eu saltei aqui Mas eu vou falar rapidinho Vou saltando A gente vai falar Antes de chegar Nos extraordinários Vou falar do recurso ordinário Constitucional Tá bom? O recurso ordinário É aquele em que Faz valer O segundo grau de jurisdição O duplo Desculpe O duplo grau de jurisdição Naqueles Processos Em que de uma forma ou de outra São julgados em tribunais Diretamente em tribunais Tá bom? Então vejam aí O 1027 Do código de processo civil Diz Serão julgados em recurso ordinário O inciso primeiro Ele traz a competência Do STF E o inciso segundo Traz a competência Do STJ Então olha aí Pelo STF É o mandato de segurança O HD O MI Decididos em única instância Pelos tribunais superiores Então são aqueles Esses tipos de ações Que são Julgados diretamente Em tribunal superior Então entendo TSE STM TST STJ E Quando é julgado Direto lá E quando for Denegatória a decisão Então vai ter o cabimento Do recurso ordinário Constitucional Direto para o STF E E por conta disso Só um instintinho Tá Então Que deu um probleminha Aqui no meu computador Por conta disso A A característica do recurso ordinário Que ele leva Aos tribunais Tanto ao STJ Quanto ao STF Ele Tem a possibilidade Com o recurso ordinário De julgar Fatos E fundamentos Tá bom Não apenas fundamentos jurídicos São as hipóteses Em que esses tribunais Vão apreciar fatos Que normalmente Não fazem Em especial Quando julgam O recurso extraordinário E o superior E o recurso especial Que é no superior Tribunal de Justiça Já no STJ Tem um outro rol De De recurso Primeiro Vai caber o RO Que a gente chama de RO Em MS Decidida em única instância Pelos TRFs Ou TJs Quando denegatório Então Se conceder a segurança Tá bom Não vai caber Porque tem que Ser julgado E a decisão Tem que ser denegatória E os processos Em que forem partes De um lado Estado estrangeiro Organismo internacional E de outro Município Ou pessoa residente Domiciliada no país Eu quero só adiantar Para os senhores Que aqui Está tratando Do recurso ordinário Em sede De Processo civil Tá bom Porque o recurso ordinário Ele Na essência Ele é previsto Lá na constituição E por ser previsto Na constituição Lá prevê Os de índole Civil E penal Por exemplo Vejam que aqui Não tem previsão De julgamento De De HC Que é o habeas corpus Mas existe O julgamento De recursos ordinários Para habeas corpus Todavia Isso vai estar previsto Em outra lei E a gente não vai ver Isso aqui Tá bem E se estiver travando Está sendo gravado E eu vou disponibilizar Para os senhores Na plataforma Classroom Tá bom Então fiquem tranquilos A respeito disso Aí tá A outra Possibilidade Que são os processos Que é a linha B Em que forem partes De um lado Estado estrangeiro Organismo internacional E de outro Município Ou pessoa residente Ou domiciliada No país Tá bem Então é esse Esse vai ser o cabimento Do RO Para o STJ Quando for um mandato De segurança Perante os tribunais Que é o TRF E os de justiça Quando a decisão For denegatória E outra Quando de um lado For estado estrangeiro Organismo internacional E de outro Município Ou pessoa residente Ou domiciliada No país Então vamos lá Parágrafo primeiro Nos processos referidos No inciso segundo A linha B Que é essa De estado estrangeiro Contra as Decisões Interlocutórias Caberá Agravo de instrumento Dirigido ao STJ Tá certo Então que nem a gente estudou O Recurso de agravo Que normalmente Vai para o tribunal De justiça Nesse caso específico Em que Tem Envolvido Estado estrangeiro Organismo internacional Das decisões Interlocutórias Vai caber O agravo de instrumento Para o STJ Tá bom Só que Vai ter Esse cabimento Quando Houver aquelas hipóteses Lá O rol taxativo Do 2015 Tá bom Então ao invés De subir Para o tribunal Ele sobe Para o STJ Beleza Prosseguindo aí Aplica-se ao recurso ordinário Disposto no 1013 Parágrafo Terceiro E o 1029 Parágrafo Quinto E o que vem a ser isso? Que é a questão O 1013 É a possibilidade De efetuar O Julgamento de mérito Que fala Que se o processo Estiver em condições De imediato Julgamento O tribunal deve Decidir Desde logo O mérito Ou seja Vão ser hipóteses Meus caros Que Interposto o recurso Já chegou lá Ele não vai devolver Eu já conversei com isso Isso com os senhores Em outras aulas O tribunal não devolve Para o juízo Para o relator Da sentença Ou do acordo E sim Vai A tendência É que julgue Direto lá Para evitar Esse retorno Para evitar Esse retrabalho E para que seja Mais efetivo O processo E o 1029 Parágrafo Quinto Tá É aquele Em que O O relator Ele pode imprimir Efeito Suspensivo Ao recurso Que é o que está aqui Mais na frente Tá bem Prosseguindo Ao recurso Do 1027 2 A linha B Que é do organismo internacional Aplica-se Sobre os requisitos De admissibilidade E ao procedimento As disposições Relativas A apelação Ou seja O recurso ordinário Ele vai se assemelhar Nesse caso 1027 A linha B Que é do Estado estrangeiro E organismo internacional Os requisitos De admissibilidade Da apelação E quando chega No superior Tribunal de justiça Vai seguir o rito Previsto no regimento Interno deles Tá bem Então Esse requisito De admissibilidade Vai ter que ser O interesse Vai ter que ser A legitimidade A tempestividade O cabimento Tá bom E o preparo Também Se não for Beneficiário Da justiça Gratuito Ou a fazenda Ministério Público Nas hipóteses Do 1027 Parágrafo Primeiro Aplica-se As disposições Relativas Ao agravo De instrumento E o regimento Do STJ Que é o que? Que é a questão De prever O cabimento Do agravo De instrumento Contra Decisões Interlocutórias Nos processos Em que forem As partes O Estado estrangeiro Organismo Internacional Ou pessoa física Ou município Tá bom Ou melhor Pessoa Isso pode ser Física ou jurídica Aí os recursos Do 1027 Inciso Primeiro e segundo Alinear Deve ser Interposto Perante o Tribunal de origem Ok Cabendo Ao presidente Ou vice-presidente Determinar A intimação Do recorrido Para apresentar As contrarrazões Ou seja A característica Do recurso Ordinário Nas hipóteses Do inciso Primeiro e Segundo A É de que É interposto Perante o Tribunal de origem E não no STJ Ou no STF Tá bom Aí feito isso Com a interposição O Presidente ou vice Dependendo do Regimento interno Que determinar Ele vai mandar Para o recorrido Para que em 15 dias Apresente essas Contrarrazões Encerrado esse prazo De 15 dias Das contrarrazões Os autos Eles sobem Tá Pro tribunal superior Dependendo De qual seja No caso Seja o STF Ou STJ Conforme o cabimento Que eu acabei de falar Para os senhores E não tem juízo De admissibilidade Na origem Que é no tribunal No tribunal De origem Que é o chamado Tribunal A cor E tem esse juízo De admissibilidade No tribunal A de quem Ou seja Lá no STJ Ou no STF A depender do caso É lá que vai verificar Se recolher o preparo Se o recurso É tempestivo Tá bem Se a parte é legítima Para recorrer E assim Sucessivamente Então com isso Porque é relativamente Simples O recurso ordinário Porque ele guarda Uma similitude Muito grande Com o recurso De apelação Então no que O recurso Silencia A gente vai acabar Se socorrendo Das disposições Do recurso De apelação Tá bem Agora pessoal Para a gente Dar o arremate Bacana aqui A gente vai passar A falar Dos recursos Extraordinários Que esse é o gênero Tá bom Cujas espécies A gente tem O recurso especial E o extraordinário Propriamente dito Sendo Que O extraordinário Ele é direcionado Ao STF Que é o Supremo Tribunal Federal E o especial É direcionado Ao Superior Tribunal de Justiça Tá bom O 1029 Ele dispõe o seguinte O RE Que eu vou chamar assim Tá E o RESP Nos casos previstos Na Constituição Federal Então onde é que está Essa previsão Na Constituição Pessoal São as seguintes É o artigo 102 Inciso 3º E parágrafo 3º Tá ok Isso do STJ Ou desculpe Do STF Que é do Recurso Extraordinário E o inciso 105 Inciso 3º Com relação Ao Recurso Especial É lá Onde originariamente Está previsto O cabimento Desses recursos Extraordinários É na Constituição Federal Quando Na área Relacionada ao Poder Judiciário Em que tem a previsão Em que tem a previsão Do STF Do STJ Indica As competências Desses tribunais Superiores Tá bem Daí tá Serão interpostos Olhem só Perante o presidente Ou vice-presidente Do tribunal Recorrido Em petições Distintas Que conterão Então vejam Esses dois recursos Eles são Interpostos Perante o recorrido O tribunal Que a gente chama Também A CO Tribunal de Piso O tribunal Sentenciante Enfim Que nem é sentenciante Mas aquele inicial lá O tribunal de Justiça O tribunal regional federal E Neles É que é interposto A depender do regimento interno Perante O presidente Ou vice E Os requisitos Do recurso É a exposição Do fato E do direito Isso vai valer Para os dois recursos A demonstração Do cabimento Do recurso Interposto Porque Vai ter que ter O inciso Vai ter que explicar O porquê Que tá interpondo O que é que tá violando E As razões Do pedido De reforma Ou de Invalidação Da decisão Recorrida Ok Aí Geralmente Quando tem Esses recursos Porque Normalmente O que Nos assegura O duplo grau De jurisdição Normalmente Vai ser Aquele recurso De apelação Que sobe Que sobe Para o tribunal Para o TRF Ali Vai ser A ocasião Em que vão ser julgados Os fatos E os fundamentos Já nesses recursos Vão ser julgados Teses Jurídicas Que Vão acabar Trazendo A questão De ordem Pública De interesse Público Que geralmente Vai ter O que a gente Chama de Repercussão Geral Ou Vai ter Também Uma multiplicidade Que a gente Vai chamar De Recursos Repetitivos E justamente Para sanar Esse Interesse Público É que Esses tribunais Superiores Vão ser Chamados A julgar Essas Essas Causas Esses recursos Que terão Essa amplitude Dentro Da Do país Tá bom No direito Em relação a essas causas De repercussão Na sociedade Que eu vou já explicar Qual é o conceito A abrangência Da repercussão Geral Que a lei Traz Essa conceituação Tá bom Então olhem aí No parágrafo Primeiro Do 1029 Fala assim Quando o recurso Fundar-se em Dissídio Jurisprudencial Então assim O conflito Na jurisprudência O recorrente Fará A prova Da divergência De julgados No caso As vezes vai ter O julgado Para um lado No STF Numa turma Outro julgado Em outra turma Ou até mesmo Da mesma turma Conforme o passar Do tempo E se a gente Quer levar Essa causa Para o STJ As vezes tem Um julgamento Num sentido Em um tribunal E em outro Tribunal estadual Vai ter Digamos Um vai para o norte Outro vai para o sul E com isso Como está vendo Essa divergência Um tribunal Mais acima Mais graduado No caso O STJ Teria que dar A palavra final Para arrematar Esse dissídio Então A prova É feita Com a divergência Da divergência Com certidão Cópia Ou citação Do repositório De jurisprudência Oficial Ou credenciado Só um instantinho Agora foi a pequena Agora é o pequeno Então tá Então como tem Uma dissidência A parte vai ter que Comprovar Que tem a dissidência E aqui a lei Estipula Os formatos Vai ser Por repositório Oficial Credenciado Pode ser Em mídia eletrônica Que foi publicado O acórdão Com reprodução De julgado Na internet Indicação da fonte Devendo em qualquer caso Mencionar As circunstâncias Que identifiquem Ou assemelhem Os casos Confrontados Então vão ter que Para demonstrar o dissídio Vai ter que trazer Um julgando Para um lado O outro Para o outro E vai dizer Onde você está Se encaixando E você quer que Vamos dizer assim Que a jurisprudência Se curve Para o seu lado Para a fundamentação Do seu recurso Aí no parágrafo segundo Quando o recurso For fundado em dissídio Jurisprudencial É vedado ao tribunal Inadmitido Com base em fundamento Genérico Desde que as circunstâncias Fáticas Ou melhor De que as circunstâncias Fáticas São diferentes Sem demonstrar A existência De distinção Ou seja Não pode Deixar de admitir O recurso Com uma fundamentação Genérica Dizendo Esse caso aqui Não se aplica não E está feito Para inadmitir Nessas circunstâncias Vai ter que dizer Que A e B Que é um dissídio Então tem pelo menos Duas teses distintas Vai ter que Por exemplo Dizer que o caso Desse recurso Especial Ou extraordinário Nem é A tese A E nem a B Não se aplica A nenhuma Ou então Que essas teses Não se aplica Ao caso julgado E vai ter que Fundamentar E vai ter que fundamentar Tá bem Daí O STF Ou o STJ Poderá desconsiderar Vício formal De recurso Tempestivo Ou determinar Sua correção Desde que não O repute grave Ou seja Teve um errinho Ali De forma E Digamos Vejam aí Algo que não seja grave Desde que seja Tempestivo O tribunal Vai poder Determinar Essa correção Ou seja Para fazer Seguir o bonde Entendeu Não Inadmitir De pronto Olhem aqui Isso aqui A gente não chegou A estudar Pela falta de tempo Por esse monte De suspensão Enfim Mas existe Esse método De julgamento Que chama Incidente De resolução De demandas Repetitivas Que é o que a gente Chama de IRDR Quando houver Isso aí Para considerar Que tem demandas Repetitivas E o tribunal É chamado Para resolver O presidente Do STF Aí vai depender Do caso Se for uma questão Constitucional Vai ser perante O STF E se for federal Vai ser o STJ O presidente Do STF Ou do STJ Receber Requerimento De suspensão De processos Em que discuta A questão federal Constitucional Ou infraconstitucional Poderá Considerando Razões Vejam aqui De segurança jurídica Ou de excepcional Interesse social Estender a suspensão Desse incidente Ele vai estender A todo o território Nacional Até ulterior Decisão Do recurso Extraordinário Ou do recurso Especial A ser interposto Ou seja Nesses casos De IRDR É possível Que o tribunal A presidência Do tribunal Ou do STF Ou do STF Ou do STJ Mediante Essas razões De segurança jurídica Ou de excepcional Interesse social Ele determina A suspensão Tá De todos os processos Em que esteja Abordando Que ensejou Essa demanda Repetitiva Ele determina A suspensão Até que julgue Esse incidente Para quando julgado E dali extrair Uma tese Aí acaba Aplicando A todos os tribunais Para que isso? Para evitar Uma chuva De demanda Ou uma chuva De recurso Chegue lá No tribunal Superior E emperre A pauta Quando Seria possível Julgar Apenas um Ou alguns Poucos Processos Através Da análise Da tese Tá bom Que suscitou Que acabou Gerando As demandas Repetitivas Tá bem Olha só Eu já conversei Com os senhores Que via de regra Os recursos Não possuem Efeito suspensivo No entanto Com exceção O É sempre Possível Que seja Realizado Pedido Para que Se imprima Efeito Suspensivo E o mesmo Ocorre com Os recursos Extraordinários Tá bem Então olha aí O pedido de concessão De efeito Suspensivo A R.E.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R. No período compreendido entre a publicação da decisão e a admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para o seu exame pré-evento para julgá-lo. Então, nesse momento, entre a publicação que antecede a admissão do recurso e a distribuição do recurso efetivo, é feita uma designação de um relator para apreciar apenas o pedido de suspensão. Só que aí esse relator, no momento que ele aprecia a suspensão, quando vier o recurso efetivamente, ele já fica pré-evento, já vai ser ele a pessoa designada para julgar o recurso inteiro. Outra, então, quando chega o recurso no tribunal e já é indicado o relator, então, esse pedido a gente já sabe que vai para o relator. E outra, se de acordo com o artigo 1037... Estamos no céu! Tá, papai está dando aula, tá? Se o recurso foi sobrestado, seja na hipótese de... Deixa eu só conferir certinho aqui. Vê vinte... Vê vinte... Se tiver na forma do 1037... O que vem a ser o 1037? O 1037, pessoal, ele está relacionado à suspensão para julgamento de recursos repetitivos, tá certo? Então, se tiver se determinada suspensão dos recursos lá nos tribunais inferiores, que é o TJ ou o TRF, quem vai apreciar a concessão do efeito suspensivo vai ser o presidente ou o vice do tribunal recorrido, tá ok? Então, no período compreendido entre a interposição e a publicação de admissão, assim como no caso de ter sido sobrestado. Então, veja aí. Entre interpor e admitir é lá no tribunal de origem, tá? Não no superior. E é lá também, se tiver sido determinada o sobrestamento do processo. Vamos prosseguir. Aqui, foi alterada. Então, olhem aí. Diferente do que eu tinha falado com os senhores, do recurso ordinário, em que não é feito o juiz de admissibilidade no tribunal de origem, ou na vara de origem, no extraordinário e no especial, é feito no tribunal de origem o juiz de admissibilidade, tá bom? E é nesse 1030 que a gente analisa isso daí. Então, olha, recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar as contrarrazões em 15 dias, fim do qual serão conclusos ao presidente ou ao vice, que deverá. Então, interpõe o recurso, intima para contrarrazões, aí vai para o presidente ou vice fazer o juiz de admissibilidade. Então, abre para o presidente ou vice, algumas possibilidades. E a primeira possibilidade que a gente verifica é a seguinte. A primeira é negar seguimento. Mas em quais hipóteses? Se, sendo um recurso extraordinário, discutir questão constitucional, a qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, ou há recurso extraordinário interposto contra acordo que esteja em conformidade com o entendimento do STF. Ou seja, houve ali um recurso extraordinário e sobre aquela tese ventilada no recurso, o STF já tinha, já tivesse manifestado em outro momento e dito que naquilo não tem repercussão geral. Ou, daquele acórdão recorrido, o acórdão, ele estiver de acordo com o entendimento do STF, já exarado, vejam só, anteriormente, num regime de repercussão geral. Então, não é outra hipótese. É hipótese de repercussão geral. Então, feito isso, o presidente ou vice, ele vai poder negar seguimento. Tá bem? E outra. Ele pode negar seguimento? Vejam que aqui a gente fala só de R e R. Já no B, a gente tem o R e R e o RESP. Interposto contra acórdão do tribunal de origem, que esteja em conformidade com o entendimento do STF ou do STJ, exarado em recursos repetitivos. Então, olhem só. Se houve repercussão geral no STF, pode negar seguimento. Ou seja, negar seguimento significa que o presidente não vai autorizar a ida desse recurso lá para o tribunal superior. E outra situação. Tanto pode negar em questão de repercussão geral, quanto em questão de recursos repetitivos. Então, essa é a primeira hipótese. Negar seguimento. Não sobe para o tribunal superior nessas hipóteses. Normalmente, se tiver de acordo com o julgamento exarado por um dos tribunais, seja em repercussão geral para o STF ou repetitivos para os dois tribunais. A segunda hipótese que cabe ao presidente ou ao vice do tribunal de origem é encaminhar o processo ao órgão julgador. Olhem que curioso. Se, então, o presidente ou vice verifica que aquele órgão julgador do tribunal que julgou e o acordo diverge do entendimento do STF ou do STJ, a depender do caso, de RE ou de RESP, e em regime de repercussão geral ou repetitivo, ele vai dar, vamos dizer assim, uma oportunidade para aquele órgão de realizar o juízo de retratação. Ou seja, interpõe o recurso, vem as contrarrazões, aí ali o presidente vê, rapaz, isso aqui, parece aqui que esse acórdão, ainda não existe um juízo de valor, vejam só, porque o juízo de valor é feito mesmo, uma coisa é juízo de admissibilidade, outra é um juízo de valor. O juízo de valor é feito lá no tribunal. A de quem? Que é o STF ou o STJ, dependendo do recurso. Mas ele vai olhar ali, vai fazer uma análise superficial, olha o acórdão recorrido, olha o fundamento do recurso, vai ver, rapaz, isso aqui ele não seguiu o entendimento dos tribunais superiores nessas hipóteses de repercussão de recurso. Então eu vou assim, vou dar uma letra ali pra ele, pra que ele possa, pra ele é o órgão, o julgador, pra que possa, querendo, realizar esse juízo de retratação. Aí se fizer, beleza, tá feito, mas se não fizer, aí vai ter o recurso cabível, que eu vou já conversar com os senhores. Gostar. Só pra falar, no caso do inciso primeiro, tá bom? Se negar seguimento e desagradar, vamos dizer assim, a parte, ela pode interpor o agravo interno, que é o antigo agravo regimental. aqui não tem recurso previsto, tá, de remeter pro juízo de retratação. E a tendência é que se não, se houver o juízo de retratação, tudo bem. Se não houver, justamente pelo fato de que tá violando, o próximo passo é o desembargador presidente ouvir, se é remeter efetivamente pro tribunal superior. Na terceira aqui, é sobrestar o recurso que versa a controvérsia, ainda não decidida pelo STF ou pelo STJ, conforme se trate de matéria constitucional ou infra. E aqui, o recurso cabível contra esse sobrestamento vai ser também o agravo interno, tá bom? Uma outra hipótese, verificando essa hipótese de que a argumentação traz fatos interessantes e que possam representar a controvérsia, seja do... para fins de repercussão geral ou de recurso repetitivo, o desembargador, ele pode selecionar esse recurso para servir como representativo da controvérsia e remeter para o tribunal superior. Ok? E o próximo passo, ele vai efetivamente realizar o juízo de admissibilidade e se for positivo, ou seja, ele vai dar seguimento ao recurso, ele vai finalmente remeter o feito ao STF ou STJ desde que ainda tem que atender mais pressupostos. Primeiro que o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento repetitivo, ou seja, como se está surgindo ali uma tese nova, tá certo? Porque, afinal de contas, se já houver o regime, a tendência, então, é que o presidente do tribunal ele vai aplicar, ele vai negar seguimento porque está adequado ou não com o regime de repercussão. Ou seja, se o acordo estiver adequado com a repercussão, ele nega seguimento. Ou se o acordo não estiver adequado, ele remete para o órgão, para o juiz de retratação, desculpe, de retratação, e se não houver, finalmente segue. Tá bom? Tá. Então, tem que também o recurso ter sido selecionado como representativo da controvérsia ou, tá, o que faz a gente concluir esse ou, que são requisitos alternativos, tá, eles não são cumulativos. Ou o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. Isto é, não retratou daquela decisão que estava contrariando, então, a lógica é remeter para o tribunal superior. da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso quinto, que é esse aqui, então, se ele admite e segue, tá ótimo. Se ele inadmite, daqui vai caber o agravo ao tribunal superior. Então, olhem lá, eu falei o inciso primeiro e o inciso terceiro, vai caber o agravo interno. tá ok? Já no inciso quinto, se ele admite ou se ele nega com fundamento nisso aqui, o cabimento é do recurso de agravo, tá bom? Esse que está previsto no 1042, que é o denominado agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário, pessoal. Prosseguindo aqui. inciso primeiro e terceiro é o agravo interno que eu já conversei com os senhores. Então, na hipótese, então, olhem só, o acórdão, imaginem aí que o acórdão, ele tenha violado ao mesmo tempo o tenha violado ao mesmo tempo matéria constitucional e matéria infraconstitucional, implicando dizer que abre o cabimento para o recurso especial e o recurso extraordinário. Logo, vai ter que ser interposto no mesmo período tanto um quanto o outro, tá certo? sob pena de não conhecimento. Daí, por uma regra até de hierarquia, o que vai ser julgado primeiro é aquele que vai para o STJ. Aí, depois, é que é julgado o STF, o do STF. Mas, isso é uma regra e, justamente, por ser uma regra no direito, vai comportar exceções. Então, vamos dar uma olhada aí. Na hipótese de interreposição conjunta de recurso extraordinário e especial, os autos serão remetidos ao STJ. Vai primeiro para lá. Só que, vamos prosseguindo. Concluído o julgamento do especial, que é no STJ, os autos vão para o STF para apreciar o extraordinário, se não tiver prejudicado. ou seja, o que foi julgado no STJ acabou resolvendo a questão constitucional. Aí, com isso, ia acabar prejudicando o debate lá do recurso extraordinário. Então, se não tiver prejudicado, vai para o STF. Todavia, olha aí o parágrafo segundo, se o relator do especial considerar prejudicado o extraordinário, em decisão irrecorrível, ou melhor, desculpe, se o relator do recurso especial considerar prejudicial o recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, sobrastará o julgamento e remeterá os autos ao STF. Ou seja, chega no STJ, ele verifica que, na verdade, antes de julgar o recurso especial, antes de apreciar a matéria federal, é necessário desenrolar a questão constitucional aventada no recurso extraordinário. Então, ele considera prejudicial isso, que isso é o significado de ser prejudicial. Então, ele sobresta o julgamento do especial e remete para o STF para que lá ele julgue o extraordinário. Mas, vejam, é uma decisão irrecorrível para as partes. No entanto, não vincula ao STF essa decisão. Tá bom? Até por essa questão de hierarquia. Tá ok? Daí, olhem aí. Na hipótese do parágrafo segundo, que é essa anterior aqui, se o relator do extraordinário que é lá, o ministro do STF, em decisão irrecorrível também, então, vejam, nenhuma cabe recurso. rejeitar a prejudicialidade, devolverá os atos ao STJ para o julgamento especial. Então, olhem só, chegou no STJ, o ministro considerou que a questão constitucional ventilada no extraordinário é prejudicial, então, ele só bresta o julgamento do especial e remete para o STF. só que se chega no STF o ministro relator entende que não tem nada de prejudicial ele remete de volta para o STJ aí dali fica vinculado a ter que julgar efetivamente o o recurso especial, tá bem? E disso não cabe recurso porque por expressa previsão legal, tá bem? Só que inicialmente a gente está falando aqui de prejudicialidade ok? E no 1032 fala de no STJ entender que na verdade ao invés de ventilar numa questão federal infraconstitucional tá ventilando na verdade questão constitucional então vai ter que adotar um modelo diferente aí que é o que? Deverá conceder prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional ou seja ou seja basicamente o STJ vai analisar opa na verdade aqui é uma matéria constitucional que deveria ser realizado através de recurso extraordinário então eu vou abrir aqui um prazo para que o recorrente ele transforme esse recurso especial num recurso extraordinário então justamente como vai transformar isso daí do mesmo modo que vai abrir para o recorrente compatibilizar em homenagem ao contraditório vai abrir para o recorrido contra razoar isso daí que ou seja do modo que um tem que informar que tem repercussão geral o recorrido vai ter que informar que não tem ok então cumprida a diligência que trata o CAPT o relator isso é o ministro do STJ remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal que em juízo de admissibilidade poderá devolvê-lo ao STJ ou seja se o STJ verifica que tem uma questão constitucional ele vai mandar compatibilizar mas ainda assim não vincula ao STF chega no STF e o STF ainda pode dizer opa alto lá isso aqui não tem nada de constitucional não volta para vocês aí vincula o STJ para prosseguir no julgamento tá bom pessoal antes de eu falar do 1033 eu vou dar uma pausazinha aqui de 5 minutos que é para eu poder começar a fazer o upload para outra turma tá bom a gente volta aqui no 1033 vou dar uma pausazinha 25 minutos tá ok 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 Obrigado.